Olá, Secrets! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham passado o Natal mesmo em grande com as pessoas que vocês mais amam. E, como eu sei que normalmente isto é muito requisitado nesta altura do ano, decidi então gravar para vocês as minhas prendinhas de Natal e as minhas prendinhas de aniversário, visto que eu faço anos a 3 dias do Natal. A primeira prendinha foi um miminho pelo correio super especial, a meu ver, da loja Arte d'Arte. A Ruth é sempre super carinhosa comigo e provavelmente uma das pessoas mais atenciosas e carinhosas que eu conheço. E ela enviou-me dois presentinhos para o meu aniversário, o que foi completamente surreal. Eu não estava muito nada à espera e fiquei mesmo muito feliz, portanto desde já agradeço muito à Ruth. E a primeira coisinha que ela me enviou foi esta malinha com pêle super linda que eu já usei porque é realmente fantástica. Ela tem assim uma correntezinha e é toda em pelinho e por dentro tem um padrão assim com florzinhas, forradinho, muito linda mesmo. E a outra peça foi esta camisola às risquinhas, super quentinha que me vai dar um grande jeitaço quando for agora para a Mosterdão. E portanto fiquei muito feliz. Aproveito e partilho também com vocês outra pecinha de festório que eu também recebi, que é da Primark. Que ela tem assim um padrãozinho em bordô e preto. Ela é muito giro e é assim muito grande, super oversized e super quentinha e confortável. Quem viu o meu vídeo do ano passado sabe que eu fiquei completamente apaixonada pelas fragrâncias natal da H&M. E os meus amigos então decidiram comprar-me este perfumezinho também do especial de natal deste ano. E este é o White Flowers and Amber. Foi o cheirinho que eles escolheram e é divinal para quem gosta de cheirinhos assim bem doces nesta altura do ano. E a última prenda física que eu tenho aqui foi a minha irmã que me deu. Visto que o resto do pessoal apostou pelo dinheiro que é um plus visto que eu vou viajar agora para a Mosterdão. E ela surpreendeu-me foi assim tipo a prenda mais wow que eu recebi este aniversário. Que foi esta paleta da Hermann Decay que é a Vice 3. Eu nem estava à espera, eu nunca pensei que ela me fosse oferecer uma paleta. Porque eu nem sequer tinha falado com ela sobre nada. E eu fiquei apaixonada. Estou completamente surpreendida de gostar tanto desta paleta. Porque é realmente espetacular. É a Vice. Ela é um especial deste Natal e tem cores lindas. A minha irmã tinha pensado em comprar-me a Naked. Mas como eu já tenho tantas cores dentro dos tons da Naked, ela apostou por algo um bocadinho mais irreverente. E eu adorei. Esta paleta tem os tons perfeitos para qualquer estação. E tem os neutros juntamente com os popes de cor. O que é excelente para quem já tem alguma quantidade de maquilhagem significante. E quer uma coisa diferente. Portanto, eu adorei esta prenda e a qualidade das sombras é fantástica. Agora, passando para o nosso querido Natal. Eu recebi duas encomendas na véspera de Natal, de manhãzinha. Portanto, vou encaixá-las aqui neste vídeo. E uma delas foi estas botinhas da Choice, neste padrão New Parts e com o sol em preto. E eu adoro-as. Elas são super confortáveis e espetaculares para utilizar assim com um look mais simples. E recebi este onesie super fofinho da NC Direct, que é o Stitch. Eu não estou a acreditar, é tão fofinho. A sério, é super querido. É basicamente Stitch. E uma coisa boa que eu adoro neste onesie é que tem um fecho na zona do rabo. Portanto, eu posso ir à casa de banho sem ter que me despeguir toda. E para além disso, acabei por encomendar também as pantufinhas iguaizinhas à cor do pajama, que é assim neste ocelinho. Que são estas patinhas, como se fossem do Stitch. Para além dos chocolatinhos deliciosos e de umas bolichinhas caseiras que uma das minhas amigas fez para mim, que estavam tipo só demais, eu deverei aquilo no instantinho. Recebi também de uma amiga esta caneta super fofinha, que dá sempre um jeitaço, porque eu ando sempre a gastar canetas. Portanto, obrigada, G. E da minha querida Ginger recebi dois produtinhos da Primark. Um deles é um spray de limpeza para os pincéis, para aquelas limpezas assim mais rápidas. E este verniz super giro, neste tom rosa. Outra prendinha foi esta boina super fofinha, que tem algumas perdas espalhadas. E ela fica super gira. É tipo aqueles barretes à pintor. Eu acho super gira. E gostei muito, porque eu adoro este tipo de acessórios, agora é nesta altura do ano. Uma das minhas prendas preferidas este Natal foi, sem dúvida, este coláculo que os meus pais me ofereceram, que tem 5 coraçõezinhos assim seguidos. E eu adoro este tipo de fios fininhos. E adorei esta escolha dos meus pais. Fiquei muito surpreendida e estou completamente obcecada, porque é realmente uma peça super delicada, mas um bocadinho diferente daquilo que se costuma ver. A minha irmã ofereceu-me esta malinha super fofinha, para sair à noite, assim neste tom bordô. Ela sabe que eu ando completamente fascinada com este tom. E eu, obviamente, que adorei. Também da Primark recebi este necessairezinho com florzinhas, super querido. E, por fim, uma prenda que eu achei um piadão, porque tem Secrets escrito. Foi esta latinha que foi a minha tia que me ofereceu, que diz Bote à Secrets, si vous salviez. Desculpem o meu francês, que não é sem dúvida o melhor. E eu achei imensa piada, porque tinha aqui a palavra Secrets, e a minha tia diz que se lembrou automaticamente de mim. E eu adorei a latinha, porque tem um ar, assim, super vintage. E eu, como adoro coisas de decoração e arrumação para o meu quarto, adorei definitivamente este presente. E estes foram os meus presentes de aniversário e de Natal. Espero muito que vocês tenham gostado. E, caso sejam interessados, partidem aqui também nos comentários abaixo qual foi o vosso presente preferido este Natal. E, por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. E, é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.